E o limão, pessoal? O tal limão, o polêmico limão que tantas pessoas perguntam. E aí, Samuel, ele é ácido? Ele é alcalino? Ele é base? Pode tomar isso aí quando tem gastrite? Isso ajuda o estômago? Isso piora o estômago? Existem certos pontos dentro da nutrologia que são muito polêmicos. E o limão talvez seja o único que compete de perto com o ovo, né? Os dois temas mais polêmicos. Então, vamos debater esses temas aqui hoje nesse canal. Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, hoje, vamos desmistificar essas questões associadas ao limão. E para começar isso, é importante trazer alguns conceitos aqui básicos para a gente relembrar algumas coisinhas que eu já falei aqui em diversos dos vídeos no meu canal do YouTube, tá? Mas nunca é demais lembrar. Primeira questão do pH. O pH vai de 0 a 14, tá? Não existe pH de 15, 16, 20. Eu já ouvi essas coisas. O pH é de 0 a 14. Sendo que 7 é o que a gente chama de pH neutro, tá? Agora, o que é a parte que me confundia muito aqui quando eu estava na aula de química? Era o seguinte. A gente pensa que o pH é o que determina a acidez. Então, a gente pensa assim, quanto mais alto, mais ácido. Era sempre essa a minha forma de pensar. E é o contrário, tá? Na verdade, é o seguinte. Quanto menor de 7, mais ácido. E para cima, indo para 14, a gente fala que é base, tá? Então, assim, um pH de 6 é ácido, mas um pH de 2 é muito mais ácido, ok? O pH do sangue que a gente tem que manter é 7,35 a 7,45, tá? Quando a gente começa a ter um pH mais ácido, estruturas começam a danificar, proteínas começam a desnaturar. Então, menos do que 7,35 começa a ser uma coisa ruim, tá? O limão, que é o tema do nosso vídeo aqui, a gente vai falar que o pH dele é mais ou menos de 2 a 2,5. Depende muito do tipo de limão também, tá? Então, é um pH extremamente ácido. Então, vamos lá. Limão é uma fruta ácida. Apenas para situar dentro do estômago, em momento de digestão, o pH estomacal é mais ou menos parecido com o pH do limão. Entre 2, 2,5. Esse é o pH do estômago ditado pelo ácido clorídrico, ok? Tá? Até aí, conceitos básicos, tá? Muito bem. Aí, agora, a gente vai falar aqui sobre definição de ácido. Tudo na química tem que ter uma definição, tá? Vamos botar aqui, ó. Ácido. E aí, aqui, a gente vai ter definições diferentes. Segundo Arrhenius, o ácido é aquilo que libera H⁺ em meio aquoso, né? Na água, tá? Segundo Brownstead-Lowry, o ácido é aquele que doa prótons, ok? Então, essa é a definição, duas definições sobre ácido. E sobre base, também temos duas definições. Segundo Arrhenius, é a substância que libera OH em água, meio aquoso, tá? Segundo Brownstead-Lowry, é quem recebe o hidrogênio. Recebeu o hidrogênio, considerado base. Duo OH em substância em meio aquoso, também é considerado base. Então, isso que é importante, né? Um pouquinho de definições sobre ácidos e base. E pra exemplificar, a gente pode pegar aqui o ácido acético do vinagre, que é CH₃COH. Isso aqui é a fórmula do ácido acético, tá? É ácido. Quando a gente coloca ele em água, o que vai acontecer? Vira CH₃COH, vira acetato mais H. Mais H, né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um ácido, né? Ácido acético, tá? Vinagre. Botou na água, ó. Olha o que aconteceu? Liberou um hidrogênio. Virou acetato mais o H+. E este H+, aqui, é que sempre é o problema, né? Porque H+, no citosol da célula, H+, no corpo, ele pode ser considerado um radical livre. Ele gera dano. Tanto que, quando eu pego aqui, ó, ácido clorídrico. O que vai acontecer com o ácido clorídrico no estômago? Vai ficar H+, e o cloro menos aqui, né? Este H+, aqui, é justamente o que vai gerar a gastrite. Vai gerar aquela lesão da membrana do estômago, tá? E aí, é importante isso aqui, ó. Isso aqui é importante pra gente entender sobre a tal polêmica do limão, tá? Ó, eu vou até deixar essa reaçãozinha aqui pra gente entender ela junto com o limão. Porque, assim, eu já ouvi tanta coisa em rede social, em YouTube. Eu já ouvi, assim, ó. Limão no corpo vira alcalino porque existem metais alcalinos no limão, porque existe cálcio no limão, porque existe magnésio, magnésio alcaliniza o limão. Gente, o tanto de elementos que contém o limão não teria capacidade de deixar o limão, fazer o limão deixar de ser ácido e virar algo alcalino, tá? Isso não existe. Mais ou menos 6% do limão é de ácido cítrico. Isso depende muito do tipo de limão também, tá? E o ácido cítrico é um ácido que, como eu falei, ele tem um pH de 2 a 2,5. Bom, vamos lá. Acabei de botar no quadro aqui pra vocês a fórmula do ácido cítrico. Ó, isso aqui é o ácido cítrico do limão, tá? Agora eu vou explicar aqui por que é que, mesmo sendo uma fruta ácida, existem pessoas com gastrite que vão falar pra você o seguinte, que vão tomar limão e sentir alívio imediato dos sintomas de gastrite. Vem comigo. Olha só, a gastrite, ela tá sendo prejudicada por esse H+, aqui, solto no estômago, ok? O limão, ele tem muito oxigênio livre aqui na sua fórmula e aqui, sempre em cima, o que é o oxigênio? Não é O2? Olha aqui, ó. Eu tenho vários pares de elétrons aqui, e elétron é a carga negativa, né? São eletronegativos, cargas eletronegativas, que vão atrair cargas positivas do H+. Então, essa teoria, isso é uma teoria, mas é uma teoria que eu diria comprovada na prática, porque, realmente, eu tive muitos pacientes com sintomas de gastrite que, quando tomam o limão, claro, pouca quantidade, um suquinho espremido de limão, não é pra comer limão em excesso, esses pacientes sentem alívio no estômago. Por quê? Porque este H+, que está solto no estômago, ele vai juntar, vai ser atraído pelos oxigênios aqui do ácido cítrico, fazendo com que diminua essa concentração de H+, dentro do estômago, tá? E aqui vem a explicação de por que algumas pessoas com gastrite vão tomar o limão e vão ou não perceber melhora nenhuma, ou, às vezes, vai piorar da dor, e outras pessoas, e eu posso afirmar isso, porque diversos pacientes meus já fizeram o teste, vão tomar o ácido cítrico do limão e vão dizer assim, ó, Samuel tirou com a mão, a dor sumiu. Então, está aqui a explicação, né? Uma teoria que eu acredito até, vou ser sincero, faz muito tempo que eu não dou uma lida nisso aqui, tá? Não sei se essa teoria já está embasada, já está publicada, mas isso aqui é uma coisa de muitos anos atrás, que foi justamente quando se começou a estudar e tentar entender o porquê que o limão tirava a dor de gastrite de alguns pacientes. Só que, claro, aí que aconteceu. Muitas vezes, pela dificuldade de pegar a pessoa e explicar uma reação química dessas, o que que se fala, né? Já ouvi muitas vezes assim, ah, é que o limão, quando entra no corpo, vira alcalino. Não, o limão, ele não vai virar alcalino no corpo, né? Ele é um ácido. Só que ele pode alcalinizar, vamos dizer assim, alcalinizar também não, dar um caráter alcalino. Fica mais bonito e não fica errado falar assim, o limão no estômago pode dar um caráter alcalino àquele processo de inflamação que está acontecendo por conta do H+. Então, hoje eu trouxe aqui essa explicação que, como eu disse, ela é provada, muitas pessoas já fizeram o teste e melhoraram. Então, a gente consegue entender aqui um pouquinho desse mecanismo e aí eu vou dar essa dica para você, né? Como médico. Se você tem algum processo de gastrite, obviamente, eu não vou dizer para você fazer o primeiro tratamento com o limão, tá? Por quê? Porque a gente conhece coisas muito melhores do que o limão, tá? Coisas que... Porque, olha o que eu falei, o limão pode piorar alguns pacientes e melhorar outros, ok? Tá, mas existem coisas que vão melhorar todos os pacientes, que sempre vai funcionar. Que é o quê? O chá de espinheira santa e o chá de alecrim, tá? Então, é muito mais interessante você tentar tratar a tua gastrite com o chá de espinheira santa e alecrim, ok? Mas, se porventura a sua gastrite for causada por pouca produção de ácido, porque, vamos lá, existem dois tipos de gastrite. A gastrite por hipercloridria, que, infelizmente, não é a mais comum. Por que eu digo infelizmente? Porque quase todas são tratadas como hipercloridria, né? Porque quando o paciente está com gastrite e o médico dá um omeprazol, opa, o omeprazol é um tratamento para excesso de ácido no estômago. Mas a imensa maioria das gastrites, ela não é por excesso de ácido. Ela é o contrário, ela é por falta de ácido, que vai gerar aquele refluxo por falta de digestão. E aí vem a questão de que limão e vinagre, ácido cítrico e acético, tomados um pouquinho depois da refeição, podem estar melhorando essa acidez estomacal e melhorando o refluxo. Tá vendo como é difícil acertar o paciente? Porque a gente tem pacientes que vão estar com a mesma doença por situações diferentes. Alguns por muito ácido no estômago, outros por pouco ácido no estômago. Então, os testes, eles devem ser feitos justamente para a gente tentar entender o momento do paciente. Agora, chá de alecrim de Espinheira Santa vai resolver praticamente todos os quadros de gastrite se o paciente modificar também a alimentação, né? Não adianta tomar um chazinho de Espinheira Santa e continuar tomando uma térmica de café preto por dia, pastel frito, biscoito recheado, sorvete, queijo, pão, essas coisas que a gente sabe que dão refluxo, tá? Então, eu queria trazer esse esclarecimento. Eu espero que você tenha entendido e espero que também tenha gostado. Se você gostou, além de dar aquele likezinho, pega esse vídeo e compartilha. Bota no grupo de WhatsApp da família para ajudar mais pessoas a entender essa polêmica do limão. Lembrando que, se você não estiver inscrito no meu canal, pode se inscrever, clicar aqui no sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link onde você clica, se inscreve e passa a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito, exclusivo, toda semana aqui no meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.